Música Galera, eu já estou aqui na casa de Raildo, gente Um colega que eu conheci através do saudoso Zé de... Zé de Juvi, que Deus altenha Ô Raildo! Olha lá, gente Vai salvar o irmão Olha que bonito, galera Olha que coisa... Olha Olha que lindo Olha que lindo Ele foi ali, a gente tinha um negócio aqui e ele já está vindo Olha Bonito, gente Essa planta dele Bonito O sítio dele é bonito Quem tem... Quem tem... Abre é ele Ô Raildo! Eu não vou... Eu não vou... Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Vai subar, viu? Olha que linda, que linda, galera Que linda, que linda Olha Olha que lindo, velho Pavão Pavão Gente, ele tem um... O Cristo Bonito Eu gostei aqui Então... Aqui ele fez... Olha lá, ele está vindo. Faz favor, irmão. Faz favor. Aqui é um Cristo, é? É um Cristo. Bonito. É o Raíldo. Aqui é o Carcará, né? Rapaz, pavão. Só tem esse pavão? A outra aqui não? Olha, olha ele. É melhor você tomar cuidado com ele. Isso que ele me bate. Ele bate, ele morde. Não, ei, ei. Não, vem ao pé de mim. Rapaz, isso bate demais e morde pior do que cachorro roxo. Eu não vim naquele... Ei, ei, ei. Rapaz, esse negócio... Não, eu estou dizendo porque você viu naquele dia que ele fez isso comigo, não viu? Menino, ele... É outro, hein? Olha que bonito, gente. Abri. Olha lá, olha lá. Ai, que mágica, linda, gente. Como é que faz lá? Vai virar por onde? Ele só fica na casa do vizinho, né? E ele está chamando. Olha pra aí, que linda, hein? Bonito. Gente, vamos aqui olhar mais o quintal dele. As plantas. Vamos lá, vamos lá. Vamos comigo. Pode ir na frente de você. Vai na frente. E aí, a piscina deles? Esse aqui, seu novinho? É, não. Eu já estou vendo ele fez mesmo. Tá, mas... Oxê, pequenininho assim. Piscininha deles, seu maribanho. Olha a cor disso aqui como é bonito. Rapaz. É lindo, falar a verdade. É lindo, 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 lindo. Agora eu estou com o cabelo aqui. Penso. Penso que o cara está me uphando tudo aqui. Olha que... Olha que galo bonito, rapaz. Não, não. Esse aqui... Gente, se você vê o medo que eu estou aqui, você não acredita. E esse piro quer me bater? Não, não. Não, não. Não, não. Ah, galera. Você vê o medo que eu estou... Olha. É sério. É sério. Eu mesmo estou com medo. Não é brincadeira, não. Eu mesmo estou com medo. Bonito, né, galera? Muito lindo, muito lindo. Eu fiz um show. Cadê o bonito? Ei, cadê o... Olha lá, olha lá, olha lá, gente. Olha. A galinha no ninho aqui. Olha aí, galera. A galinha aqui no ninho. Olha. Vai bonito, Deus bem. Eu acho bonito isso, hein? Eu acho bonito. Eu... Ei, rapaz. É sério. Esses imersos meados. Eu acho bonito. Olha aquele piro lá se abrindo. É... Essas raças desses bicho são daqui mesmo ou são de fora? Não, não. Eu já vi de fora. Assim da onde, mais ou menos? Aí. Cadê o galo? Tá no Brasil, é japonês. Olá? Bonito, gente, esse galo. Bonito, bonito. Que é o coleiro que eu tô indo, viu? Eu vou lá. Olha o peirozinho. Olha, isso tudo bonito aqui, galera. É a coisa mais linda do mundo, velho. Eu acho lindo. Vamos lá. Olha ele. Olha lá, né? Olha aí o que ele faz. Vamos procurar aqui. Gente, pode ir lá de cima. Olha a galinha, gente. A mesma coisa. A mesma coisa do galo, hein? Olha o peixinho. Meu Deus, pequenininho, rapaz. Quem é anãozinho aí ali, viu? Ah, pás. Ele aí tá jogado, né? Peixe. Tem muita galinha? Bananeira, gente. Ali é de bananeira. Pé de... Ali é o quê? Graviola, hein? Não. Carambola, sim. Carambola. Pé de barambola, hein? Um monte de coisa que tem. Gostei disso. Aqui é graviola. Aí já fruta. Aqui é o quê? Pau ferro, né? Saiu pra remédio, sabia? Né? Aqui, por incrível que pare... Adisseu matório. É, olha. Por incrível que pareça. Eu usava casca. Depois eu vi a médica dando uma entrevista. É, invita tamor, cansa as coisas. A folha é mais eficaz do que a casca, sabia? A folha é mais eficaz, é melhor do que a casca. A médica da entrevista, é? Eu não sabia. Não sabe gente nenhuma. É, mas a folha é melhor do que a casca. Ei, deixa eu ver, né? Pegue aqui assim, com a mão aqui. Aqui. Só aqui, pronto, com essa mão. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Linda, galera. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL